Estão abertos para ouvir o que deve ser feito para melhorar. Então parabéns à direção esportiva e aos torcedores que entendam esses dirigentes e que volte a campo. Volte, vocês são importantes para o esportivo voltar a ser aquele esportivo que era respeitado em todos os lugares onde fosse jogado. Nessa campanha desse ano, parabéns ao Luiz Carlos, aos jogadores que aqui estão e aqueles que fizeram parte dessa campanha. Mas eu tenho certeza que dificuldades maiores irão surgir. Sonhos maiores terão que ser alcançados. Mas isso só será possível se vocês, torcedores, abraçarem o esportivo novamente. Então essa é a mensagem que eu deixo. Abraço o esportivo. Vamos ao campo. O campo ficou um pouquinho mais longe. O campo ficou. Vamos até lá. Há incentivo. Lota e mistério. Mostre ao Rio Grande do Sul e depois mostre ao Brasil. O esportivo realmente não é uma equipe de 200 torcedores. É uma cidade que realmente tem uma equipe. E essa equipe que está de novo na primeira divisão, não é para lutar para permanecer na primeira divisão. Mas tenho certeza que o sonho é de disputar no título. Muito obrigado para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada.